Kaiser de Leão finalmente recebeu aí um buff tão esperado e o buff dele aí vai ajudar a galera a hypar esse Kaiser de Leão ou não? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain de Sanctuary, que eu vou apresentar pra vocês agora em gameplay como é que está funcionando o Kaiser de Leão, qual que foi o seu buff e depois vou falar as minhas impressões do que eu achei desse buff. Então ele recebeu na sua skill 3 e na sua skill 4, a skill 3 dele teve aumento de dano, 60% foi pra 80%, aqui eu acho que era 12% foi pra 16% e tinha um teto que se não me engano de 400% foi para 500%, então ele aumentou literalmente aí o multiplicador do dano do gold, é somente o gold que literalmente a skill 1 e skill 2 que é o Kaiser mesmo não teve buff e estão satisfeitos com isso E aqui ele teve uma adição na skill, a metade do buff recebido pelas invocações, quem invocou vai receber metade do buff Então para um DPS que faz sumo, isso é muito interessante, Poseidon é um DPS muito interessante pra receber esse buff também Então imagina aí o Poseidon com até 25% de aumento de dano, o problema é quem que usa Poseidon? Então temos o cano, mas o cano ele tem aquele BOzinho né, quem que recebe mais o buff, tem que receber mais o buff é o fantasma e não o cano Tá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo aqui, tá, outros personagens que tem sumos aqui é o Isaac, MDM, o Yodis Kill, tem um faraó também O faraó é uma unidade até interessante que poderá causar bastante dano aí no inimigo Mas no geral, ele não mudou tanta coisa assim, seria mais, eu acho que o buff vai aproveitar mais é o faraó Usando lá a sua estratégia da sua skill 3 Mas aí eu trouxe também um combinho novo aqui pra vocês, que não acho que é aquela maravilha Mas pelo menos vocês vão ver um tiquinho do que o buff do nosso Kaiser será capaz No nosso cano de gêmeos né, que é cano de gêmeos Então vamos para o nosso primeiro teste e conta aí comigo hein, deixa eu colocar aqui na minha colinha No bloco de notas, o tanto de dano que o cano vai causar nesse bote Vou colocar só o primeiro dano, já que ele sai dois danos né Então ele saiu 57 e saiu 75, beleza Esse daqui, ele já com dois buffs né, porque tem um buff do cano e tem um buff do gold Então é 20%, o cano vai receber 10%, o cano mesmo e o fantasma recebeu 20% de aumento de dano Agora vamos para o segundo exemplo Agora é muita ciência, eu não sei da onde que eu tenho essas inspirações de ciência aqui né Para a gente fazer o teste do nosso cano Então acelera aqui o Isaac, o Isaac já vai fazer as 4 invocações, já tem o Kaiser ali em campo Então vai ficar com o buff máximo aqui do cano, beleza Até mesmo para invocar o fantasma também E olha só, o Isaac vai ficar bem bufado né, olha o tanto de dano que ele causou Então anteriormente eu causei 57 e 75 de dano Então vamos lá para o nosso próximo teste Deixa eu pegar aqui Ver se tem alguma diferença Foi para 65 e 93 né Então eu vou pegar aqui a calculadora 57 dividido por 65 vai dar um aumento de 13% no primeiro hit do cano Só que no outro ele estava com 1 stack, agora ele está com 5 Ele não tinha 2 stack, porque ele dá o primeiro ataque Não, ele já está com 2 stack sim, estou viajando Vamos sair daqui agora E agora eu vou mostrar, fazer a calculadora aqui Mostrar 65 dividido por 93 Vai dar 70% e deu 30% do aumento do dano do cano Nesse exemplo, nessa situação que eu apresentei para você É um combo interessante, obviamente o primeiro hit não favorece tanto o cano assim Mas esse combinho de ter muitos personagens com invocação em campo Que lembra que eu no último vídeo falei Ah gente, eu não sei se vai aumentar muito o dano do Kaiser Com muitas invocações E sim, vai aumentar Então um MDM, um Isaac Vai dar para fazer um certo estrago aqui no inimigo Então eu fiz uma build aqui bem Tamo em casa Só para vocês verem esse combo em ação Para vocês verem também a destruição que o cano vai fazer Eu perdi? Eu perdi Porque a gente está enfrentando o Tanato, a gente está enfrentando uma Serafina A gente está usando o Isaac e uma Luna Mas é só para vocês verem o estrago que o cano não é capaz de fazer com essa build aqui Deixa eu acelerar vezes 3 aqui Que não tem nada de inovador que eu não tenha mostrado para vocês Então o Defter acelera ali o Isaac Olha aí, o Kaiser Olha, o Isaac a custo zero Esse aí é um dano a custo zero Que o Isaac fez com o Gold E aí já ataca aqui E olha o segundo hit Galera, reparem no segundo hit Olha o dano desse segundo hit do cano Isso será um combo muito forte Só que aí o cara estragou minha vida com a Marechal ali Fazendo essa invocação E a Serafina é uma build de congelamento assim 100% taxa de congelamento Então se eu tivesse aí a minha Luna descongelada Eu teria uma oportunidade melhor Mas o outro ali rebentou todos os meus Meus buffs E aí eu dei um regaço aqui nele Mas infelizmente precisava aí do turno da Luna Só que aqui os buffs do Gold vão embora Tá vendo, ó Era para eu ter um dano ainda maior Só que como os tentáculos do Kraken faleceram Aí não deu para o meu cano ainda ser mais destrutivo Do que ele já foi Beleza? Que o buff aparentemente ele vai subindo e descendo Conforme a quantidade de unidades aí em campo Mas é mais um combo que o Kaiser vai oferecer aí Para o nosso amado canon Então galera, o que eu achei desse buff do Kaiser? Ainda continua ruim Mas é aquela coisa A GT, Tencent, ela mexeu no Kaiser Eu acredito que a qualquer momento Eles podem lançar um novo personagem Com essa temática de invocações E se ele tiver ainda um número de invocações satisfatória Vai buffar ainda mais o canon No momento ele vai ser for fun Dá para fazer umas builds bem Meia assim igual o Mosque aqui com o Isaac Com certeza eu vou trazer isso aí no DG Para vocês Ele ainda não está no banner Quando ele chegar no banner Caso eu encontre alguma gameplay dele Vamos ver o que a galera está testando Se vai ser somente o Kaiser e o canon mesmo Ou eles vão dar um improviso aí de Poseidon De Isaac, de MDM De Faraó Sendo que o Faraó também vai receber bastante do buff Eu acho que o Faraó, o Feu, o Canon e o Kaiser Esse quarteto É a equipe mais forte Mas não é uma formação tão legal assim Na hora que a gente vê em gameplay Só sobrou dois lugares aí Para suporte Então É isso galera Esse aí é um pouquinho do Kaiser O buff dele Que para mim Por enquanto Deixa ele no mesmo lugar que ele está Porque o Kaiser Na hora que você lê o kit dele Não é um kit ruim O problema É quem que ele bufa Então Tirando o canon É só personagem flop Isaac, Poseidon Sorento Sorento é razoável No caso Quem mais aqui O MDM É só personagem flop Precisa De personagens OP Para o Kaiser Ficar mais interessante Para a gente utilizar Então ele vai ser Aquele tipo de personagem Que a minha expectativa é Que daqui a alguns meses Na medida que eles forem lançando Unidades novas Ele pode se fortalecer Só depende De algum summoner Se tornar Meta aqui no game Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Comenta aí Se você tem alguma outra Inspiração aí Sobre o Kaiser Porque realmente O que eu pensei aqui Do combinho do cano Foi o que eu Melhor pensei aqui Para trazer para vocês Ficou até legal Mas Pô Isaac é muito papel Mas eu vou testar isso aí No DG com certeza Vou ficando por aqui A gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri